Eu me mostrei sem alguém A outra coisa que eu tenho Só existe em você Se eu derrubar ninguém é você E assim eu mudo o limite pra viver Eu não aguento mais essa saudade E essa solidão que me bate e me faz bem Se eu derrubar ninguém é você E assim eu mudo o limite pra viver Eu me mostrei sem alguém E assim eu mudo o limite pra viver Eu te mostrei sem alguém